O Game Boy Advance, popularmente abreviado como GBA, foi um dos consoles portáteis mais bem-sucedidos da Nintendo. Lançado em 2001, o Game Boy Advance se tornou um dos últimos aparelhos modernos ao oferecer suporte a sprites em 2D, uma tecnologia de renderização em 3D. Com o hardware superior ao Super Nintendo, ele provou que a tecnologia de sprites ainda poderia evoluir juntamente com a tecnologia em 3D dos consoles daquela época. O Game Boy Advance também se tornou popular entre as pessoas que gostavam de jogos clássicos, devido as suas constantes conversões de clássicos da era 8 e 16-bits. E mesmo depois de ano descontinuado, a cada ano que se passa, os fãs e algumas empresas lançam novos games e homebrews para esse lendário portátil da Nintendo. Celeste é uma homebrew feita pela Xtreme OK Game, que originalmente foi lançada para PC, porém, um fã lançou esse port para o glorioso Game Boy Advance. Um jogo de plataforma difícil que exige saltos nas paredes bastante precisos e vestidas aéreas bem perfeitas. É quase uma conversão direta com uma pequena alterações gráficas. O jogo foi portado para o Game Boy Advance e agora você pode jogar não apenas no Game Boy Advance, mas também em qualquer um emulador do console. E dessa forma é possível ter uma experiência parecida com a versão original do Game Boy Advance e com um projeto de fã totalmente grátis para você aproveitar o game. Get Around lembra muito basicamente o Face rodando no Game Boy Advance, mas isso não significa que não há nada para ver aqui. A apresentação do jogo é fenomenal, com a música energética e limpa e fácil de ouvir, os gráficos que são importantes, pois você vai perder seu senso de orientação bem rápido. Você estará trocando perspectivas enquanto tenta envolver seu cérebro em torno desses quebra-cabeças baseados espacialmente em Face. Pode não ser mais uma ideia tão original assim, mas ganha pontos por trazer um conceito já estabelecido para o Game Boy Advance e é um jogo complexo para o hardware. O jogo não parece ter modelos em 3D que estejam girando, em vez disso parece que está usando sprites bem inteligentes em rotação, mas parece tão limpo e perfeito que você quase não percebe. Busta Movie Puzzle Bubble Feito pela Taito em 1994 para o Neo Geo, esse parte do jogo ficou extremamente fiel ao original em todos os aspectos, tendo os mesmos níveis de arcade originais com o modo single player. E também inclui o Link Player com dois modos de jogo, o estilo clássico do jogo Deathmatch e um jogo de corrida, que você usa os tabuleiros single player, onde o primeiro a limpar a tela vence. Space Evangelion Space Evangelion Este jogo você joga com um anjo lutando contra seres malignos no espaço. O game inclui 3 fases, com 2 chefes por fase. Os controles tem um botão A que você atira os projetos normais. O botão B atira uma rajada que consome energia. Quando a energia está vazia, ele age como um tiro normal. Como dá pra ver, o game é um shoot'n'up horizontal, com gráficos que são bastante ok, vai! E aí? Estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí pra nos ajudar. Deixe também seu comentário. E ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, cara! Compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! O Game Boy Galaxy é um novo jogo de plataforma, de exploração, que será lançado em cartucho para o Game Boy Advance, além das versões para PC e Nintendo Switch. O jogo foi criado por apenas dois desenvolvedores, Rick Nicole e Jeremy Clark. O projeto teve a ajuda de um financiamento coletivo, com quase 4 mil apoiadores no Kickstarter, e chamou a atenção, na internet, por ter um espírito bem old school e saudosista, até demais, alguns diriam. No game, você controla Maxwell, o cachorrinho antropomófico, que é um viajante espacial, e ele está à procura de ajuda para salvar seu planeta natal. Está em apuros, mas sofre um acidente e acaba perdido em uma galáxia desconhecida. Então, o protagonista precisa explorar vários planetas alienígenas, exóticos, em busca de seres e criaturas amigáveis que podem ajudá-lo. Maxwell é bem equipado com um jato, um escudo e um blaster para enfrentar os inimigos de cada planeta, mas os cenários te forçam a sair da zona de conforto, por anular temporariamente uma dessas três habilidades do protagonista. Por exemplo, você pode ser forçado a ter que se virar sem o blaster, e tem um momento, ou sem o escudo. É uma mecânica simples, mas que adiciona uma boa camada de desafio e amplia o gameplay. O D-Boy Galaxy pode ser resumido como um Metroid bem bonitinho, e é aí que entramos no aspecto mais importante desse projeto. As músicas têm um toque eletrônico e frenético, que parecem ter saído do início da década de 2000. Os gráficos são bastante coloridos e dá pra ver que ele usa o máximo do Game Boy Advance. O jogo é esteticamente lindo e chamativo, com animações bem feitas. Shantae está de volta em um jogo para Game Boy Advance, que levou 20 anos para ser feito. Shantae Advance, RISC Revolution, reúne a equipe de design da criadora de Shantae, Harry Bozon, o diretor Matt e o programador Michael. Estava usando a ferramenta de desenvolvimento da era do Game Boy Advance, para completar a autenticidade e a experiência do portátil que foi planejada há tantos anos atrás. Anteriormente o jogo só existia apenas em forma de uma demo inacabada. Shantae Advance RISC Revolution será lançado como um jogo completo, com toda a ação de chicotear com cabelos e a dança do ventre que os fãs de Shantae esperavam. Junto com vários capítulos, inúmeras cidades, labirintos, seis transformações de criaturas, chefes ferozes e uma trilha sonora da aclamada compositora Mandy Lynn. Além de um modo de batalha para quatro jogadores, em termos de história, o jogo se passa entre o jogo original e o Shantae RISC Revenge do DS. Quando a pirata RISC Boots orquestrava um novo plano macabro que envolve rotacionar o continente em um aparelho subterrâneo, cabe a Shantae se esforçar para proteger a Second Land. Com o poder dessa tecnologia em suas mãos e conhecimento da Relique Hunters, Shantae terá uma chance de explorar novos caminhos pelas áreas e encontrar uma forma de acabar com o esquema da vilã. Super Star Shooter Advance No começo, esse jogo foi portado para o Game Boy Advance baseado no jogo original do X68000. Essa conversão, relativamente desconhecida para o GBA, não perdeu nada em seu charme ou jogabilidade ao longo dos anos. O jogo é um Shumap criado pela Dot Map Brothers. A tela, obviamente, parece um pouco mais apertada em comparação à versão do X68000. Mas, se você ainda tem um Game Boy Advance ou um DS, um cartucho flashcard disponível até mesmo no emulador, então ainda há muita diversão para se ter nesse jogo. O objetivo é obter a maior portuação possível em 2 minutos. O jogo apresenta os Power Ups, horda de inimigos, chefes enormes, que preenche bem a tela. Os pontos são ganhos atirando em inimigos e coletando orbs amarela. A jogabilidade é muito rápida. Existem dois modos de jogo, jogar em 2 minutos e jogar em 5 minutos. Bom, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, isso ajuda bastante. Agora, temos um novo recurso, o celular, que é Raipar o vídeo. Deixe seus Raipar, que serei trato. Valeu, falou, até a próxima e ó, fui!